E foi nesse local onde Anjo Gabriel aparece pela primeira vez aos pastorinhos em 1916, exatamente um ano antes da aparição de Nossa Senhora em Fátima. E aqui acontecem duas situações muito importantes na aparição de Fátima. As crianças recebem a comunhão do anjo e o anjo traz uma oração para que essas crianças possam repetir ao longo da sua vida. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E as aparições começaram a incomodar as autoridades aqui de Portugal. E por conta disso, os pastorinhos foram proibidos de ir à Cova da Airia no mês de agosto. E no dia 19, Nossa Senhora aparece aqui em Valinhos para os pastorinhos, dando a mensagem, rezai, rezai muito e fazeis sacrifício pelos pecadores. E nessa casa viveu Francisco e Jacinta. Hoje, São Francisco e Santa Jacinta de Marto. E aqui, com muita simplicidade, mas sobretudo com muita fé, eles superaram, viveram histórias e hoje ainda causam admiração em todo o mundo. Nós somos agora convidados a conhecer de perto essa casa, com certeza, mais que abençoada. Dentro, nós encontramos onde nasceram, onde São Francisco faleceu e como era a vida simples, sem luxo, sem regalia nenhuma, ao mesmo tempo de muita fé e muita oração. Nesse local, sentimos muita paz, uma presença abençoada de pessoas que dedicaram a sua vida para Deus e dedicaram a sua vida também à Nossa Senhora, acreditando não só na visão que tiveram, mas em todas as mensagens que ela deixou a cada um de nós. Essa é a casa da Irmã Lúcia. Foi aqui que ela viveu até a aparição e optar por ir para o convento. Nesse local também acontece a segunda e a terceira aparição do anjo, em 1916, antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E hoje também é possível nos encontrarmos com a sua sobrinha, de 97 anos, que tem o nome de Maria dos Anjos, nome sugestivo, já que a Irmã Lúcia conduziu muitas pessoas para a santa devoção à Fátima. Faziam muitos sacrifícios, andavam com as veias, ao invés de comerem a merenda, davam outras crianças mais pobres ainda que eles, era o que eles diziam, e era muito difícil. Rezar e rezar e muito e fazer sacrifícios, essa sempre era a mensagem. E mostrando para cada um deles que eles tinham algo muito maior a ser vivenciado um ano seguinte, quando Nossa Senhora começa a aparecer para eles.